E Fukit do Homem. Segura agora, Yamp. Foi o jogador que fez estrago no último round. No varado, Soukas já leva também o Sadak nas costas da garagem. Tá com 20 de vida. Ainda assim, em um round possível a equipe brasileira. Tem a torreta ali do Les que pode ajudar. O Soukas continua muito meado. O tempo vai passando. E aí prepara a tentativa de retake. A equipe da Liquid. Vamos ver. Yamp eliminado. Les pega o primeiro. É trocado pelo Link. Sacia. Aparece bem. Dois contra dois. Os jogadores estão miados. O tempo vai passando. Beleza! Saci de novo! Vamos, time! Caralho! A LAR garante o quinto ponto no placar. Puta que pariu. Eu nunca vi o Saci perdendo um round. Jogando no fundo desse ponto, Spak. Mano, mas dá pra ver o...